Música Você que ligou agora, boa noite, bem-vindo ao Palavra de Honra ao vivo pela Record News para todo o estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Aqui Ramon Barros e agora vamos falar de uma notícia que caiu como uma bomba em toda a nação alvinegra. Os torcedores do Estrela do Norte, olha, o Estrela do Norte chegando quase a um século de existência, pode perder a sua sede. Infelizmente uma notícia que chamou a atenção dos torcedores, o próprio presidente Adilson Conte chegou e esclareceu tudo. A situação do clube é preocupante, eu chamo a atenção de você agora. Diego, põe na tela do Palavra. O Estrela Futebol Clube poderá ficar sem estádio para o Cabo Xabão do ano que vem. Os motivos? Dívidas trabalhistas e outros encargos acumulados pelo clube já há algum tempo. O Estrela tem uma dívida na Receita Federal, na Caixa Econômica, o Estrela tem dívida no NSS. Então juntou-se isso tudo no decorrer dos anos e hoje o Estrela tem uma dívida aproximada de R$ 1,2 milhão a R$ 1,5 milhão. E o juiz entendeu que precisava levar o estádio a leilão para pagar essas dívidas, principalmente a trabalhista e infelizmente ele tomou essa decisão. Os lances poderão ser acompanhados pela internet na sede da Assis, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços. Está previsto para acontecer no próximo dia 13, está dividido em duas etapas, a 1h e 1h30 da tarde. A justiça aponta para uma área com cerca de 14 mil metros quadrados, onde são incluídos arquibancadas, campo de futebol e todas as várias dependências. O presidente do clube, Adilson Conte, diz estar tomando as providências necessárias para não perder a sede. O Estrela está tomando todas as providências necessárias, o nosso advogado está preparando um recurso para tentar anular o leilão. Mas mesmo que a gente não consiga anular em Cachoeiro, vamos recorrer em outras instâncias, porque defendemos os interesses do Estrela do Norte. Em maio de 2012, o clube também passou por problemas financeiros e viu sua sede ser ameaçada por conta de dívidas. Foi quando em processo o Hospital Infantil adquiriu uma parte na frente do clube para montar o pai, pronto atendimento infantil. Segundo o diretor Adilson Conte, outro problema enfrentado é o pai, pronto atendimento infantil que funciona aqui nas dependências do clube. Segundo a presidência do clube, o pai não comprou este local e sim é um local alugado. O aluguel vence no dia 26 de julho de 2015. Já foram comunicados que não existe a possibilidade de renovação de contrato. E o resultado? O pai vai ter que deixar o local. Muitos se falam que o Hospital Infantil comprou parte do Sumaré, isso tudo é uma mentira, isso é uma grande balela. O Estrela do Norte tem um contrato de aluguel com o Hospital Infantil, firmado pelo ex-presidente do clube, e esse contrato tem duração de cinco anos. E ele vai vencer no dia 26 de julho de 2015, portanto, ano que vem. E nós já comunicamos ao hospital que o Estrela do Norte não tem interesse em renovar o contrato. Automaticamente, eles terão o prazo determinado em lei, determinado dentro desse próprio contrato, para que eles deixem o lugar. Mesmo com tantos problemas, o presidente é otimista que o clube resolva mais esse impasse. E já faz planos para os próximos campeonatos e conta quais medidas estão sendo tomadas. O ano de 2015 vai ser muito movimentado pelo Estrela. O Estrela foi campeão estadual, então nós vamos representar o Espírito Santo na Copa Brasil a partir de fevereiro. Vamos representar o Espírito Santo na Copa Verde também a partir de fevereiro. Dia 8 já tem uma estreia marcada aqui, contra o Lusiana, é lá de Goiás. Tem a Copa dos Campeões dia 26 de janeiro, com o jogo aqui no Sumaré. E tem o campeonato estadual que nós vamos brigar pelo bicampeonato. Então nós temos quatro competições em 2015, vamos começar a treinar a partir de janeiro. No início de janeiro os jogadores se apresentam e se Deus quiser vai correr tudo bem. Nós esperamos que 2015 seja um ano abençoado, seja um ano bacana como foi 2014 para o Estrela. Está aí o apelo do presidente Odilson Conte a toda a sociedade aqui do Sul do Estado que possa colaborar de alguma forma com o Estrela Futebol Clube para que ele volte a jogar, a brilhar nos campos e levar alegria a toda a torcida, ok? Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar de uma praça abandonada e também o encontro que os vidraceiros tiveram aqui em Cachoeiro. Cachoeiro é a única cidade do Brasil onde tem uma associação que não é na capital. Aqui Cachoeiro foi utilizada, foi beneficiada. Um encontro de vidraceiros foi fora da capital, o único estado em onde acontece isso é aqui. O Espírito Santo é muito abençoado em todos os lados. A gente volta rapidinho. Até já!